Olá a todos, estou aqui novamente para ensinar a vocês o motivo das orquídeas e hoje eu irei ensinar a vocês como plantar uma orquídea catleia na casca de peró vocês vão precisar de musgo esfagno, que é o musgo das orquídeas vocês encontrem orquidárias e floriculturas se vocês não conseguirem achar ou comprar vocês podem estar utilizando aquelas espumas de colchão só que não pode ser tão velho, mas hoje em dia no mercado há colchão de colchonete para comprar vocês compram por metro e vocês podem estar utilizando para facilitar o manejo da planta da planta deve-se molhar as raízes, desta forma aqui deve molhar abundantemente ao molhar as raízes, as raízes ficam maleáveis e isso é muito bom para o manejo se vocês forem tirar a planta do vaso, vocês devem molhar bem que sairá inteira as raízes casca de peróba está preparada, ela foi colocado um pendurador nela e foi feito vários furos para facilitar a amarração vocês devem acomodar o musgo na casca de peróba no local onde vocês foram amarrar não se deve colocar muito, pois o musgo esfagno e segura muita umidade colocado o musgo, vocês devem ajeitar um pouco das raízes e vocês devem achar a traseira da planta e a frente a traseira da planta é sempre a parte menor essa é a traseira e a frente da planta é sempre essa parte maior e está brotando qual o momento exato de vocês fazer o transplante em vaso, cachepô ou em madeira quando estiver brotando ou quando estiver soltando raízes novas aqui vocês vão acomodar a planta com um broto centralizado não deve colocar muito abaixo da planta vocês vão passar o amarril ou fitilho ou até mesmo o tecido entre o rizoma e as raízes vocês podem estar utilizando para amarrar fitilho, amarriz, tecido dessa forma aqui vocês dão uma pequena puxada e você estorce para ficar bem firme, vocês podem estar torcendo com um alecate não deve se apertar muito e aqui estarei retirando o excesso percebam que a planta está quase firme mas a frente dela está bamba então vamos amarrar mais uma vez a planta deve estar bem firme para ter um enraizamento bom senão ela não irá se desenvolver e em vaso a mesma coisa qualquer orquídea que vocês forem plantar tanto em vaso, quanto em cachepô quanto em toquinhos deve-se fixar ela bem firme perceba que ela ficou bem firme aqui no rizoma agora estarei colocando nela duas troxinhas de adubo o que é troxinha? é esse material aqui que é onde é colocado o adubo como vocês podem ver nesse exemplar aqui aqui estarei utilizando uma troxinha de adubo orgânico pode ser o bocache esse é o adubo que eu estou testando e eu uso como adubação o basacote que são essas bolinhas verdes essa daqui é de liberação lenta dura em 8 em 8 meses o mascote ele é amarelo e ele você coloca em 3 em 3 meses essa quantidade aqui é o necessário que vocês devem colocar percebam que é mínima quantidade aqui para fazer essa troxinha vocês devem utilizar um tecido que seja que aceite bem a passagem da água vocês não devem utilizar TNT pois o TNT tem uma resina que faz com que a água não passe entre ele aqui eu estou utilizando o feltro garden que se coloca no fundo do vaso para segurar a drenagem e aqui estarei preparando e para amarrar eu estarei utilizando um amarril desta forma aqui vamos 2, 3 voltas já é o necessário cortar o excesso do tecido e aqui estarei colocando as duas troxinhas junto desta forma aqui que as duas ficam juntas e vocês devem colocar logo acima bem acima do toquinho aqui a casca de peroga não pode colocar em cima da planta colocar bem aqui acima desta forma aqui é só fixar tirar o excesso e aqui está plantada e agora estarei mostrando a vocês alguns resultados de plantio em casca de peroga aqui é uma abraçávula ela foi plantada no início do ano e percebam o enraizamento dela aqui está o musgo esfagno detalhe o musgo deve estar abaixo das raízes vocês não devem cobrir as raízes com o musgo e percebam o enraizamento aqui a trouxinha de adubo aqui esse outro exemplar foi plantado em média 20 dias atrás percebam o enraizamento olha as raízes novas aqui está o musgo e aqui eu estarei mostrando a vocês o enraizamento na casca na placa de casca de cedro percebam o enraizamento essa é uma catulé e essa foi a minha primeira planta da coleção a minha planta mais antiga percebam o enraizamento e o desenvolvimento da planta aqui está a trouxinha de adubo e o musgo está abaixo das raízes espero que tenha ajudado vocês sigam-me nas redes sociais no youtube no facebook na página a página no facebook se chama amantes da orquidofilia e do canal também espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal curtem e compartilhem nas redes sociais para finalizar o vídeo estarei mostrando essas lindas florações desse dendobrum que já está no final da floração desta linda catuleia toda pintada e dessa mini orquídea ionopsis putriculareoides que só o 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 Obrigado.